Afinal, nosso combustível é melhor, igual ou pior que o do primeiro mundo? Depende. Nossa gasolina, por exemplo, quando sai da refinaria ou da distribuidora, é uma das melhores do mundo em termos de octanagem e de teor de enxofre. Quem diz que a gasolina da Petrobras é ruim não sabe o que está falando. Mas o nosso combustível não provoca problemas nos motores? Sim, mas aí o problema é outro. O que sobra de qualidade falta na fiscalização. E tanto o diesel como o álcool ou gasolina são facilmente adulteráveis. É mais álcool na gasolina, é mais água no álcool e vai por aí. Existe, entretanto, um único combustível praticamente impossível de ser adulterado. É o GNV, o gás natural veicular. É o GNV, o gás natural veicular. É o GNV, o gás natural veicular. Gu소 e micrófono no água no álcool.